MÚSICA 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 Nós primamos o proferio, dona lá aprovou, chamou as mãos às fronteiras, uma piranda criou, essa luz que nos clareia, e que Deus abençoou, Ciranda da roda vermelha, a ciranda do amor Começa a ciranda troca, deixa o vovão maluco Todo mundo dá pra se gostar, é uma ciranda nova Que nasceu em pé do mundo, essa luz tem luz do areia E que Deus abençoou, ciranda da roda vermelha, a ciranda do amor Eu, senhor, me posto na casueira, sentada na beira do rio Colhendo o rio, eu, colhendo o rio no ar Colhendo o rio, que tá do seu portão Colhendo o rio, eu, colhendo o rio no ar Colhendo o rio, que tá do seu portão Se não, dona rosa, tem velho de ti O carnaval de Olida, em busca do seu grande amor O carnaval de Olida, o carnaval de Olida 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 E aí